O Itacasa é quem? É nóis! Opa! Ué! 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 E come... Sooooooo! Team Liquid versus Team Vitality. Estamos aí, ainda sem som, mas é o comecinho. Dá uma acalmada aí, né? Hello! Hello! Blast! Valve here, né? Liquid versus Vitality. É o primeiro jogo do dia. Abre aí os... né? Abre os trabalhos na Royal Arena. Né? Já temos aí... Beleza, Eligi? Calma que é 2x2. O Eligi já matou 3. 4. Lá vem o Eligi. Pomba plantada. Beleza, professor! Olha aí, ó! Porra! Porra! Jogamos o filho, cara! O Steel e tá ligeiro, né? Tomou um pouquinho de dano e já pegou aquela kill. Já mais outra kill. Guerreiro do Raul. Ô! Raul, você tá nessa distância tentando trocar tiro de Mach 10. O Kiodin já leva o Green, já leva o Na Fly. Tá perigoso. É 2x2. Lá vem o Fallen ter que salvar de novo. Aí, ó! O homem vem, o homem planta. Ele Eligi. Ó! Toma! Opa! Já pegou a info, já tirou a cara, já deu a vida. Olha aí, ó! Abriu junto. E aí, presente, professor. Joga o Fino. 2x0 pro time da Liquid. Vou fechar todo mundo como ter a melhor produção de campeonato aí, né? E a gente gosta da Blast. A Blast gosta da gente. A gente gosta da Blast. Estamos aí. Round. Mais um round aí. Eco. O time da Vitality e a Liquid já tá num 2x0. Vambora, né? As apostas ainda tão abertas? Ainda tão abertas. Mas vai fechar no quinto round aí daqui a pouquinho. Toma cuidado pra num... Né? Toma cuidado. Ó! Fala, galera! Em parceria com a GoCase, vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores. Basta baixar o aplicativo deles no seu celular e enviar print no formulário. O primeiro leva uma garrafa. O segundo e o terceiro leva uma WP Arteries de Graça. Um aplicativo com mais de 1 milhão de usuários. Você ganha moedas completando tarefas. Aqui com elas você pode abrir caixa de skins pro CSGO. É isso mesmo. Você pode retirar. Basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto. E com o meu código ALEARTS você ganha 20 moedas de graça pra você utilizar no aplicativo também. Entra pelo primeiro link da descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário. O sorteio vai ser bem rápido e bora pro vídeo de hoje. Hum, choques matam o Stewie. O time da Vitality vai mudar? Será? Ou não? Será que foi o suficiente? Porque ao mês eles passaram um aperto, né? O time da G2 que chegou na final de tudo tá mudando. Técnico, jogador e o da Vitality chegou a ficar 0-2, não mudou nada, né? Vai mudar? Eita, olha os choques, hein? Mais uma vez, bomba plantada, round bem trabalhado. Eu vou fechar as apostas, hein? Esse time da Liquid tá muito forte, cara. Será que era um gemidão do time da Liquid e os caras vieram forte fingindo que tava em crise? Não tem nada de The Last Dance, não tem nada... Eita, 4x0! Será que foi estratégia o Molotov? A entrada é na B, tá flash, tá cego, caiu. O Misutos... Nossa, Zayu, cara. Zayu, calma, Zayu. Beleza, Anafly, 2x2. Só que é um 2x2 armado, hein? Tem... Olha lá, olha lá. Aí o cara abriu, Anafly, você me abriu de... Com a C4, com... E aí sobrou pro homem, pro verdadeiro, velho. Ai, ai, ele viu, não viu. Meu Deus, 4x1. Winner e Lauer, né? A gente tem aí Vitality Liquid, na mesma chave que Nip e Astralis. E na parte aí do outro lado tem Nave Big Heroic Phase. Né? Então, campeonato, mata, mata. Winner e Lauer. Não tem muito o que... O que falar mais que isso, né? Beleza, falem. Calma. Lembrando, isso aqui é um round eco da Liquid, hein? 2x3. O Nave tá de Glock ali, só tentando. Ó, deixa o Fallen trabalhar. Deixa o Fallen trabalhar. Deixa o homem trabalhar, ó. Ó, pimba. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Peraí. Ajuda ele. Toma. Não. Ó, os dois. Meu Deus, os dois tá... Meu Deus, Fallen. Não. Não. Mais um pouquinho pro lado. Ah, não acredito. Meu Deus. Meu Deus, professor. Eu não acredito. Ele merecia, velho. Ele merecia, cara. Clima de despedida? Cara, então. É. Opa. Me suta. Me suta. Beleza, lixão. Calma. 3x3. O bom bebê é nosso. C4 vai ser plantada. Molotov na cara. Elixão mata o Apex. O Elixi tava jogando fino no começo desse jogo. Né? Se carregado ali levemente pelo professor nos clutches. Mas o Elixi tava jogando bem no começo do jogo. E agora ainda parece que tá no começo do jogo pro Elixi. Hum. Nossa. Pênalti. Não. Como... Car... Olê. Como saiu... Meu Deus, saiu. Calma. O quê? Matou parado no amigo. Ah, meu Deus, cara. Molotov aí pra segurar essa smoke. Vem aí a passagem do homem Zayu. Vai por cima, por baixo. Lá vem o Zayu. 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 Ele é bravo, velho. Ele é bravo. Ele joga demais, cara. Ele joga demais. Olha aí o que ele... Ele acabou com praticamente todos os rounds armados nossos. O Zayu acabou com o round. Começando... Você vai lavar o prato. Você quebra o prato. Você escorrega. Aí já acabou. É mais ou menos o que acontece aqui, tá ligado? Eles tentaram começar legal. Tava legal. Começaram legal. Mas aí na primeira merda que dá... Aí eu fui lá e dei uma máquina de lavar prato, velho. Pra nossa casa, né? Dei pra gente. Aí ela não gostou muito não, cara. Não, já faz muito tempo isso, cara. Ué. Aqui acabou, velho. Aqui acabou. Aqui acabou. 10x4. Cara, se cada um tem a sua... Chacota, né? O time não tá nem tentando, Gal. Cara, calma. Calma, Carla. Calma, Carla. Calma. Ó. 10x5 é jogo. 10x5 é jogo. Olha o Fallen. O Fallen de Galhar não troca com ele, ó. Ó, não troca. Ó, de Glock, ele falou, pera, uma bala, calma. Ué. E aí, o cover da rapaziada? Deixaram-se comer o professor? Oxi. Relaxa que ainda tá 3x2 e não tem como os caras entregar esse round, não. Calma. Beleza, gring. Aí, tudo nosso. Pô, 10x5, cara. 10x5 tá ruim. Nossa, já foi o Steel. Beleza, Fallen. Calma. Beleza, gring. Calma. 3x3. Temos que ganhar esse pistol. Ai. 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 Levaram ele. Nossa Senhora. Aí, olha o HS que o Apex deu correndo pra trás de USP. Esse HS é um clássico, né? E aí, não tem o que fazer. É 11x5. Não caiu nada. Pelo que o pessoal da Razer tinha passado pro Breast, pra gente e tal. Essa remessa, ela é bem menor do que a primeira, velho. Então, é o Elijão x2. Elijão. 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 Deu tempo. Boa, Elijão, porra. Tá aí, cara. Olha a alegria do Steel. Olha. Toma. Toma. 12x7. Estamos no jogo. Botar e botar. Não, a Kabum é caro. Cara, quando eu não fazia nada da Kabum, vocês estavam falando. Eu falava, ah, pô, não sei o que da Amazon. Aí, vocês falavam assim, af, Amazon. A Kabum é barato. Bem mais barato. Agora que eu falo dos negócios da Kabum, vocês falam que a Kabum é caro. Vocês estão de brincadeira, cara. É inacreditável. É inacreditável. Esse round é o round. Ah, Steel. Ah, Steel. Porra, acabou. Era o round do jogo, cara. Era o round do jogo. Sem maldade. Opa. Tá na mão do Grimm. Clutch ou kick. Clutch ou kick. Ele, ele... Ah, cara. Você ficou se mexendo para um lado, para o outro. É, tipo, bem malvadão, assim, com esse capacete. Tipo, pegando fogo. Ou esse capacete cheio de raio. Ou esse capacete... Manja, sim. Tipo, ou um capacete criminoso. Doido. Um capacete doido. Né? Eu acho que vai ficar bonito, né? Ah, acabou. Acabou. Mais escuro, mais escuro. Mousepad mais escuro. Já teve a opção clara, né? Vai fazer uma opção mais escura. E acabou. Ó. Ai. Pureza, hein, cara? O... O brasileirinho. Não tem um dia de paz. F. A. E como é... Salve, Gal. Te amo muito. Manda salve. Um salve. Te amo. Te amo muito, viu? Ó, um salve aí para todo mundo aí que está chegando. Tamo junto. Um salve para o Miquéias. Tamo junto, viu, Miquéias? Segundo mapa. Uma Thust 2 aqui. Vamos sonhar. Vamos sonhar que ainda dá, cara. Vamos sonhar aí que ainda dá aqui, velho. Beleza, Stewie. Beleza. Vocês acham que dá para sonhar? Obrigado, Armandio. O Dog, o NBT, o Napão, o Emmanuel. Que isso, cara? O round estava bom para... Calma. Você sabe onde está ele? Você tem um minuto e doze. E, ó, ó. Isso. Reload. Trabalha. Cozinha o galo. Cozinha o... Tom. Ah, tá. Eu não sei ainda, né? Eu não sei ainda. E tem também, nesse mesmo horário, um Nip Astralis, velho. Device contra os seus ex-companheiros. Então, mano, muito difícil. De qualquer jeito... Vamos ver, né? Não vai estar... Mano, é muito forte, velho. É muito forte. De qualquer jeito, vai ter transmissão aqui ou na Gaules TV. Eu estou vendo esse jogo da GodSense. Como é que vai se desenrolar, velho. Olha o Elijão. Olha aí, que beleza. Dois a um. Dois a um. Essa aqui do Steel era muito importante, velho. Pro round. Aqui, ó. Ó. Era muito importante. Ó, e ainda mataram o Fallen, cara. Essa Molotov... Não que eu queira falar que ela é ruim, né? Mas essa Molotov, o cara, ele não necessariamente vai morrer queimado nela. E ele vai ter uma Molotov perto dele pra dar pique por cima da Molotov, né? E esse pique por cima da Molotov, ele tá forte, velho. O cara perto do fogo, ele vê melhor que o cara que tá longe do fogo, velho. Que espacadinho. Pô, mano. Você não vai demorar muito pra você tá com cara de bunda também, velho. Ó. Ó. Oxi. Oxi. Cutuca ele, professor. Nossa. Olha o Fallen. Sempre ligeiro. Sempre ligeiro. Ó. 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 Olê. Nossa. Saiu. A bomba é nossa. O B é nosso. 2x3. C4 plantado. Elijão da massa. Recua, Elijão. Você já escutou? Ó. Ah, ele deu HS. Na Fly. Olha ele tentando dar o pique em cima da Molotov, ó. Tá vendo? Não, mas aí, ué. E a gente escolheu começar de TR. Não me pergunte por quê, né? Não me pergunte por quê. A maioria dos times que podem escolher o lado na Dust 2 acabam escolhendo começar de CT. Saiu, cara. Este homem aí, 8 barra 4. Nem tá tão de Astralis. Vocês acham que se ali, de perder, ela ganha de Nipple, Astralis? Ou sai 2-0? Cara, Astralis agora completamente em crise, né? Com todo o respeito. Já foi falado aí em tudo que é lugar. Ó, e presente, viu? Presente, professor. Esse time da Liquid, ele deu errado. Presente, Fallen. Presente. É o Fallen... Presente, professor. Porra, tá aí. Ah, mas, porra, o cara tá velho. O cara tá acabado. O cara virou streamer. Ah, o cara só... O professor é sempre o melhor, cara. Ué. Sempre, velho. Sempre. Sempre. Sempre que a vaca foi pro brejo. O único que tá ali, ó, falando. Vem. Tentando. Pegando. Abraçando a vaca. Puxando a vaca pra fora do brejo. Tentando. É o Fallen, cara. É o Fallen, velho. Toda vez que esse... Ó lá, esse homem. Toda vez que... Pra uma festa de criança, o bagulho vira um velório, né? Mas eu vou fazer do meu dia um dia feliz. E tá ali. Uma boa. Uma boa. Sendo espancado, mas tentando jogar e ser feliz. Não é? Olha. Aí, velho. 9x3. Ó lá, lá foi o Fallen. Lá foi o Fallen. Beleza. Calma. 3x3. 3x3. Olha. Acordei assim hoje, né? Ah, é isso, velho. É isso. É isso. Cara, esse... O rolê do Grimm. Eu acho que o Grimm, ele tinha que se juntar. Ele, o Junior, o Curry. O Curry. O Menino Alegre. E eles montar... Chama mais dois e monta um time das promessas. Ele ia estar muito mais feliz, velho. Muito melhor e muito mais feliz. Não é? O Curry, Menino Alegre, cara. Menino Alegre. Porra, chama o Obo. Talvez o Ronda. O Ronda. Não é? Boa, velho. Ele olha... Ele olha... Vamos trazer esse round pra sonhar. O 11... Ai, Zayu. Nossa, é capaz dele dar um Jumping Double for Coach. Zayu. Olha, ó. Ele... Meu Deus, não fly. Beleza! Porra, tá aí, ó. Toca aí, toca aqui. Se espreguiça. Olha aí, ó. Abaixo de 70 é hip. 75 é ok. E acima de 80 é um bom ADR. Falem. Falem. Pô, ele não falem, cara. Ele já matou dois. Opa. 2 a 0. 2 a bala. E time, time novamente em crise. Nossa, velho. A Fúria não tá nesse campo aqui, velho. Esse, esse, esse é o... Hum, calma Esse é o final da Blast Fal, né Fal, que é outono Segundo o professor Meu Deus, o Misuka Matou os dois, cara Esse não é o último evento da Blast Do ano, né, a gente tem o Fal Olha Tem lan também, né Pô, tem que dar Aqui tem que vir pelo menos uma leizinha de BT Aí, né, pelo menos Uma lei de BT, ó No bolso, no bolso Beleza, beleza Aí, ó Legal, quando vai entrar os mousepads Da lojinha, cara Isso é uma coisa que eu vou cobrar aí O Breche, né, porque se já tem Hoje na Kabum vendendo Não tem esses problemas aí de Ah, que época do mês Que as pessoas têm mais dinheiro, né Que recebe dinheiro Na verdade, que é época do mês Que o cara tem algum dinheiro, né Normalmente é no começo do mês, né Normalmente aí é depois do Entre o dia 5 você recebe E no próprio dia 5 já acaba, né Na verdade, no dia 5 Você usa o dinheiro que você recebe Pra pagar o que você A dívida, né Já do que Então é um pouco, né Beleza, Steere Fala do Steere aí Fala Olha aí Ele tava acertando o tiro? Não tava Mas aí, ó Ele falou aí, ó Aí, pedra dura Água mole Tanto bate Não tem alguma coisa que dá No final do mês Depende da empresa, né Aqui acabou Esse pá, velho Não tem um vale do dia O vale é dia 30? Não pode ser Ou vale é dia 20 Ou é dia 15, não é? Aqui acabou, velho Só o NaFly NaFly? Ai Ele sabe que deu Hs Ah, 16x7 Olha, aí dá risada